Bom, turma, onde eu tô, velho? Rodoviário aqui em São José do Rio Preto. Hoje tem DVD, Juan Marques e Vinícius. Então, segue nós aí nesse vlog, vai ser fera, vai ser fera o DVD. Tem participação dos Aneto Cristiano de Ossinho, Turma do Pagode. Uma pancada de gente lá, Felipe Araújo. Então, acompanha o vlog aí que vai ficar mais. A garrafa tá pela metade, a boca seca de saudade e outro beijo molhado. O problema de todo casal, quando tá no estado terminal, é que sempre tem o que fica mal. Hoje tem festinha VIP debaixo do cobertor, fechei um canão. Te tirava da cabeça, ai, 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 mas meu coração é... Na recepção, ó quem eu encontro já aqui, ó, pai. O produtor nada mais, nada menos dos meninos de hoje. Hoje o negócio vai pegar, menino. Hoje o bicho pega. Você não conhece o Jenner Melo, pelo amor de Deus, rapaz. Fala qual que é a sua aposta aí pro DVD. Cara, tem várias músicas especiais. A música com o Diocinho, Chama Cortesinha, que é muito foda. Boca Seca, com o Felipe Araújo. Chama no Problema, que também é composição minha, com a turma do Pagode, que já tão bem ali. Não, é... E a do Zeneto já tá estourada. A do Zeneto já tá estourada. Já estourou a internet, mano. Mas tamo junto, acompanha nós aí, rapaz. É nóis. É sentido cento, Jenner? Não dá pra ver nada, mas... Milha, tamo chegando, ó. Tamo chegando, tamo chegando. É sentido cento ali, rapaz. A fã aqui tá lotada. Tá lotada. A lotação aqui, ó. A lotação tá cheia, Bruno. Ó a parada dessa em geral. Tá me chegando, uai. É nóis, é nóis, é nóis. O problema de todos, casal, quando tá no céu no terminal, é que sempre tem o que fica mal. Se te vir a uma prazer, meu, meu senhor. Dá-lhe-me a vida, né, ó. Dá-lhe-me a vida, né, ó. Isso aqui é pipoca de festa, ó. Tá em todos, rapaz. Para com os blogueiros. Fica falando isso, fica parecendo que eu sou... Eu sou, tipo assim, um ator inútil na vida. Não deixa de estar errado. De estar certo, né, na verdade. Mas é que é chato falar isso no vídeo, né? Que é isso, é nóis. Tamo junto, Marcão? Não deixa de estar errado. Não deixa de estar errado. Não deixa de estar errado. O que é isso, é nóis. É nóis, tem o seu fórum, ó. Hoje, deixa de estar aqui, que eu sou o fórum. É sempre a malhação, pra ele. Até mais, com cá, com já a vida. Dá-te, ó. Vai, que vai, que vai, que vai, que vai. Hoje, deixa de estar aqui, que eu sou o fórum. Fiquei com o dono da noite aqui, rapaz, Marquinha, outra, hein? Marquinha, satisfação, velho, demais. Qual que é o desafio de estar com a dupla 9 depois da descoberta do Zé Neto, né? Qual que é a dificuldade, assim? Cara, dificuldade nenhuma. É, né? Quando você tem alguém de talento, né, tudo se fica mais fácil. E os meninos são talentosos demais, né? Não. Não só na caneta, também na interpretação, carisma e tudo mais. Tamo junto, tamo cobrir aí, é nóis. Valeu, Marquinha, abraço. A garrafa tá pela metade, a boca seca de saudade, e outro beijo molhado não vai ajudar. A garrafa tá pela metade, a boca seca de saudade, e outro beijo molhado não vai ajudar. A garrafa tá pela metade, a boca seca de saudade, e outro beijo molhado não vai ajudar. Dá um abraço pro Marquinha pelo convite aí, né, pô? Convidou a gente. Obrigado. Marquinha, gente boa demais, trouxe nós aqui, né? Graças a Deus, e pô, o projeto é diferenciado mesmo. Massa, várias participações top. Confere aí, turma. Ainda tem muita coisa pra mostrar pra vocês. E aí, como é que vai ser essa participação com o Marcos Vinícius? Então, a música é incrível, muito top a música mesmo, e os meninos são grandes amigos meus, eu sou muito fã do trabalho deles, e não poderia ficar de fora, esse grande DVD vai ser tão bom. Que massa, que massa. Tamo junto, um abraço. É nóis. É nóis, rapaz. Entrou a moda lá, rapaz. Eu tô até pitando um pouco mais. Bebê. Dormindo menos, culpa dessa falta que você faz. Bora, essa vai explodir, hein? Explodiu, papai. Tamo junto. É nóis. E se você quer viver mal, é só sair da rua. Pra que tem curando, é que na cruzada de puta. É nóis. 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 Ó, os meninos aqui, rapaz. E é uma satisfação estar aqui com vocês Parabéns pelo TV E tamo aí, é nóis Valeu turma O trem é turma Tudo que é bom dura pouco né Já tamo aqui no aeroporto 4h40 Da manhã Já tamo aqui, já viemos Nem troquei a roupa Já viemos direto pro aeroporto Amanhã tenho faculdade A gente não vive disso Então a gente faz esse esforço pra vocês aqui Então quando a gente pede só o like O comentário e tudo mais Então faz isso pra gente Porque ajuda muito o crescimento do canal Então se a gente vivesse do canal Daria pra ficar mais tempo Gravar mais coisas Mas espero que vocês tenham gostado O DVD foi muito bom A gente espera que dê tudo certo No lançamento e tudo mais Porque os meninos merecem A humildade dos meninos é fora do comum E o DVD foi muito bom Encontrei vários compositores Massa aí Que nunca tinha Nunca tinha topado né E foi muito massa Espero que vocês tenham gostado aí Deixa o dedo no like Comenta bastante aí Tamo junto Se vocês gostaram A gente traz mais vlog pra vocês Nos próximos DVDs Tamo junto turma Espero que vocês tenham gostado De verdade Ó Amanhã Hoje né Ó 4h40 8h tenho faculdade Vou direto Todo esforço Todo esse esforço É pra vocês É isso aí Tamo junto turma Valeu De coração Partiu Vamos aqui já Turma Tamo aí do bicho Só que o bicho é grande ou não Rapaz Eu vou entrar pela entrada dos mundos Eu vou entrar pela entrada dos mundos Porque ali tá muito cheio Ó o tamanho do trem Rapaz Quando tirar a roupa dela Eu tô aqui Comprando um vestido novo A garrafa tá pela metade A boca seca de saudade E outro beijo molhado Não vai dar O problema de todo casal Quando tá no estado terminal É que sempre tem o que fica mal Hoje tem festinha VIP Debaixo do cobertor Fechei um camarão Te tirava da cabeça Ai, ai, ai Mas meu coração